Toda manhã se acorda As seis horas de somatina Nós sombrados de olinda No alto do imparistente Nas esquinas do vilagem Nas águas de três marias Nessa pia que não lava O segredo de Pilatos Magicou, praticou Magi, praticou, praticou Magicou, praticou E seu horário londrinho As seis horas Seu colar em engomado As seis horas Seu chato às cinco em ponto As seis horas Na hoje inteira é marcado As seis horas Só lhe promove o futuro As seis horas Se tudo for engrenado As seis horas No seu sorriso portátil As seis horas Corresponde a mil horas As seis horas Em qualquer curso horário As seis horas As seis horas 천cela E Telegal Mas seis horas Lila E Telegal Mais às seis horas